Olá e bem-vindos a mais um vídeo da nossa estratégia de investimento semanal do Banco Inter. Depois de na semana anterior termos tido um certo estabilizar dos mercados e evoluções positivas nos vários índices acionistas, a verdade é que esta semana trouxe alguns receios e uma maior volatilidade ao mercado. Ainda assim, essa estabilidade que apareceu de forma imprevisível não nos preocupa muito. E não nos preocupa muito porque não existem justificações fortes para termos correções nos mercados. O principal fator que nos preocupava as yields ou taxas de jura 10 anos relativas às obrigações do Tesouro americano mantém-se estáveis abaixo de 1,10%, o que é positivo. Os indicadores macro desta semana não preocuparam e estiveram dentro daquilo que esperávamos. Portanto, a confiança empresarial da Alemanha piorou devido aos novos confinamentos na Europa. A confiança do consumidor nos Estados Unidos melhorou e tanto o PIB nos Estados Unidos do quarto trimestre de 2020 como um indicador avançado saíram relativamente em linha com o que se esperava. Portanto, nada de preocupante. Tivemos também a atualização das previsões económicas do FMI que até foram positivas. A estimativa para a contração da economia em 2020 passou para menos 3,4%, quando anteriormente era de menos 4,4% e as previsões para o ano de 2021 e 2022 subiram para mais 5,5% e mais 4,2%. Do lado dos resultados empresariais, continuamos a ter evoluções muito boas. Com um terço das empresas do S&P 500 já com resultados publicados, mais de 80% delas bateram as estimativas dos analistas. Esta semana em particular tivemos a divulgação de resultados por parte da tecnológica SAP na Europa, que se manteve em linha com as expectativas. E nos Estados Unidos, tanto as empresas de meios de pagamento, como a Visa e a Mastercard, como as tecnológicas Apple, Facebook e Microsoft, bateram largamente as expectativas dos analistas. O que é que levou então a estas correções que acreditamos que sejam temporárias? Em primeiro lugar, o fluxo de notícias em relação ao vírus tem piorado. Tivemos aumentos do número de casos na Europa e novos confinamentos em resposta a isso. Notícias sobre novas estirpes do vírus e atrasos nas vacinas. E tudo isto tem afetado o sentimento dos investidores, mesmo apesar de, no médio prazo, ter muito pouco impacto nos valores dos investimentos realizados. E, por outro lado, as notícias relativas ao fenómeno de especulação em massa criado em grupos do Reddit, que levaram aqui à valorização de 1.600% das ações da GameStop, até à passada quarta-feira, também vieram de se estabilizar muito o mercado. Para explicar rapidamente este fenómeno, acabou por ser um movimento que normalmente chamamos de herding, ou investimento em rebanho, traduzido à letra, por parte de alegados investidores amadores nos Estados Unidos. Este investimento fez valorizar as ações de uma forma que alguns fundos que tinham posições curtas acabaram por ser pressionados a fechar essas posições, para evitarem perdas muito grandes, e isso fez valorizar ainda mais as ações destas empresas. Quanto a este tema, deixamos claro que recomendamos que os nossos clientes se mantenham longe destas especulações. Portanto, o nosso objetivo é ajudar a investir e não a especular, e acreditamos que o valor dos investimentos e dos retornos conseguidos no longo prazo estão mais ligados à evolução dos fundamentais dos negócios, e não tanto a estas variações bruscas de preço. No final de tudo isto, chegamos a sexta-feira, com correções entre 1% e 2% nos principais índices, em termos semanais, que não nos devem preocupar. Devemos manter-nos tranquilos, porque o contexto hoje em dia é muito mais favorável do que era há uns meses atrás, e acreditamos que vai continuar a melhorar substancialmente nos próximos meses. Acreditamos que a próxima semana irá ser de estabilização. O tema da especulação concertada irá acabar por estabilizar. Vai certamente terminar mal para muitos dos participantes, portanto, para aqueles que entram a preços mais altos e que irão certamente registrar perdas, e quando este tema voltar ao normal, a volatilidade deve descer e o mercado deve voltar ao verde. Ao longo da semana, do lado macro, conheceremos os PMIs industriais em várias geografias, conheceremos também a estimativa do PIB europeu para o quarto trimestre de 2020, e além disso, poderemos ter avanços na negociação dos estímulos fiscais nos Estados Unidos. Quanto aos resultados empresariais, continuaremos a ter publicações de tecnológicas americanas, tais como o Alphabet, a Amazon e a PayPal, e na Europa teremos algumas empresas importantes, como a Ferrari, que está nas nossas carteiras modelo de ações, e alguns grandes bancos como o Deutsche Bank e o BNP Paribas. De resto, há que estar tranquilos e aproveitar eventuais correções fortes em setores e em empresas que gostamos, para ganhar exposição e ajustar o posicionamento. E, para isso, nada melhor do que partir das nossas recomendações em termos de carteiras modelo de ações e de carteiras modelo de fundos. Quanto ao saldo que esperamos na próxima semana, é pouco provável que as bolsas iniciem a semana com muita força. Primeiro precisamos de um ou dois dias de transição em que os temas da especulação sejam resolvidos e em que o receio dos investidores sejam ultrapassados, mas, de qualquer forma, no final da semana esperamos saldos praticamente nulos ou até ligeiramente positivos. O que é 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 o que Obrigado.